Pessoal, no programa de hoje, duas entradinhas. Ovo cocote com chimé de trufado e uns crostines caseiros. E do outro lado, ceviche de pargo fresco com sorbê de tangerina e gengibre. Fica aí que já vai começar. Olá! De novo, mais um programa. Estamos aqui, a Bia está lá dormindo. Daqui a pouco eu vou ter que sair correndo para a Codila, se precisar ou não. Mas se eu não andando aqui, a gente vai revezando, né, Atalha? É, Atalha, a nova integrante veio hoje. Quase que não tem gravação por causa de vacinação e tudo. Mas ela veio para a gente. Se escutarem um berro daqui a pouquinho, a gente não vai parar a gravação. A gente não para com as ambulâncias, vai parar com a Bia. Não, para quê? Não tem problema. Vamos? Seguinte, a gente escolheu duas entradinhas, bem temático mesmo, assim, aquela coisa. Ah, se vai alguém na minha casa hoje, eu não quero fazer prato principal, entrada e tal. Sujeira, fritura. Quero fazer um pratinho só. Tirar uma onda muito legal, fazer uma coisa rápida, bacana e que não deixa a pessoa muito satisfeita. Ou seja, para tomar um pouquinho a mais e tal, assim, aquela coisinha leve que dá para comer sem desanimar de bebê. Essas duas entradas substituem o famoso prato principal, no caso de um encontro de pessoas que vão na sua casa, dá para tomar vinho. Porque mesmo que se você fizer as duas, se eles comem tanto o tartar quanto o ovo, as pessoas não conseguem comer prato principal. É, o tartar talvez consiga. A gente vai fazer mais ou menos um serviço. Não, mas se fizerem os dois juntos, não. Ah, não, os dois juntos não. Os dois juntos, sem dúvida. Aí você dá um burro de audição. Ou faz uma, ou faz outra. Porque na verdade é o seguinte, é para você optar. Se for uma época de quente, está começando agora, chegando perto de julho e tal. Melhor o ovo. Se começar friozinho, o ovo. Se estiver no verão, janeiro, bombando, sol e tal, você evite. Mas pode fazer os dois juntos. Sim, se estiver em maio, em março. É, setembro. Uma entrada é fria, não precisa nem de fogão. A outra entrada é quente, precisa de forno e fogão. Começa por ela, eu fico na fria depois. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai fazer o ovo. Nós vamos fazer três cumbuquinhas hoje. Se você não tiver uma panelinha lindinha que nem essa, para levar ao forno, no banho-maria, você pode fazer no ramekazinho, que é esse potinho de cerâmica, porcelana, cerâmica. Acho que é por... Cerâmica que vai ao forno. Ou, enfim, qualquer potinho que vá, que você consiga levar para o forno em banho-maria. E você vai conseguir ter o resultado que a gente vai ter aqui, tá? O nome do prato, ovo e cocote, cocote é o nome... O nome dessa panelinha. Ou do que você for usar para fazer esse prato. Exatamente. Ó, para começar, eu já tenho aqui duas pinceladas com manteiga. Eu vou pegar uma panelinha com um pouquinho de manteiga derretida e vou colocar nessa terceira que a gente ainda não untou para mostrar para vocês, tá? Coloquei aqui, coloca no fundo, bem nas laterais, bonitinho, tá aqui. Para manteiga a princípio, é isso que a gente vai usar, não vamos precisar de mais, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Pegar, como são três vasilhinhas, três ovos. Queipira, queipira. É, mas se tiver o branco normal em casa, pode usar. Agora a gente torce nessas horas para o ovo não quebrar. Tô, gato. É, isso aqui é altamente a escada. Ó, dá um totó nele e ó, vamos lá. Dois e mais um. Aham! Muito bem. Voltando ativa direitinho, ó. Olha aqui, estão os três bonitinhos, eu vou pôr até aqui para ver se o Brobro consegue pegar a imagem. E vou fazer o seguinte, aqui a gente tem creme de leite fresco, tá? Fresco por quê? Porque ele vai ao forno, vai ter temperatura alta e é melhor que a gente use o fresco para não correr o risco de talhar com o de latinha ou o de caixinha. Não tem, faça com o de latinha ou de caixinha. Mas o ideal é o fresco. Como a gente tem aqui no Adore Sempre, porque a gente usa muito, a gente tem aqui de sobra, vai acabar usando ele. Ó, vou pôr um pouquinho, põe uma, como essa colher é de sobremesa, eu vou pôr uma colher e um chorinho, tá? Em volta, não ponham em cima da gema. Coloquem na clara, tá? E no terceiro ovinho aqui, ó. Pronto. Minha colher é de sobremesa, por isso que eu tô colocando um pouquinho mais, tá? Feito isso... Ops! Quer tirar pra você? Por favor. Deu aí? Deu. Eu vou pegar um pouquinho de queijo ralado. E já vou colocar... Por favor, amor. Eu vou... Me dá uma pitadinha de... Me dá um pouquinho de sal, Chuchu. Sal? Só pra eu dar um... Depois a gente finaliza... Ó, vou pôr um pouquinho de sal em cima de cada gema só. Depois, se eu precisar, eu vou... A gente vai finalizar o ovo cocote com os cogumelos. Eu vou ajustar o sal no cogumelo, mas só pra dar um charme. Agora eu tenho aqui um belo pedaço de parmesão, fresco sempre. E eu vou ralar... Na verdade, eu vou ralar esse parmesão aqui em cima. E vou jogar o parmesão em cima do creme de leite, que foi em cima das claras, tá? As gemas a gente vai tentar deixar sem nada por cima. Até mesmo pra que ele fique bonito a hora que a gente for decorar o prato. For servir, né? Aqui, ó. A gente usa esse ralador que é muito bom. Ele rala o queijo super fininho, né, Fê? Ele nem é pra queijo. Nem é pra queijo. Essa marca tem raladores... E cada cabo tem uma cor. Essa aí é pra tirar a raspa de limão. Por isso que é verde. Mas ela é boa pra qualquer outra coisa. Então... Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o queijo. Vou colocar um pouquinho aqui em cima da clara. Ó. Da clara e do creme de leite, né? Aqui. O creme fica bem e stupidamente gostoso. O cocote tradicional pararia ali onde a vã parou. Não tem queijo, não tem chimé, não tem gomelo, não tem nada. É ovo, creme e pãozinho pra comer. Só que a gente sempre dá uma variável. A gente dá o nosso toque. Como a gente diz aqui, é muito importante saber como é o clássico se você quer fazer uma variação dele. Exatamente. Entenda como nasceu e aí depois faça a sua versão. Pronto. Feito isso, a gente vai levar... Eu vou colocar... Banho-maria? Depois que vocês colocarem a assadeira no forno, aí vocês... No nosso caso, dá até pra puxar aqui a... Que aí? Puxa aqui, Fê. E põe a água depois que a assadeira já tá num pano. Porque no nosso caso, especialmente, a gente tá usando uma assadeira aquela de pizza. Ela é bem rasa. Se eu colocar a água fervendo na mão e depois trazer pro forno, eu corro o risco de me machucar. Se ele virar, cair, eu me queimo, tá? Perfeito. 180 graus, 12 minutinhos. Eu não sei se a gente vai precisar de um reloginho ou não. Acho que nem precisa, né, amor? Até o final do programa ele já tá pronto. Tá entendendo contar umas quatro piadas, tá lá? Pois é. Aqui eu tenho salsinha pra finalizar o prato. E aqui eu tenho alho e shimeji, que é aquilo que o Fê falou. É uma variação que a gente vai fazer pra poder servir com o ovo, que fica super gostoso. Você vai querer fazer o seu peixinho agora ou eu posso fazer a... Vou cortar os pãezinhos pra fazer os crostinhos. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Tá. Porque também essas coisas de todo programa de televisão tem esse negócio. O apresentador já aparece com a coisa pronta, né? Ah, pois é. A gente, como também é telespectador de um tanto de programa, inclusive do nosso, as coisas não nascem prontas assim. Sempre que alguém tem que fazer esse pré-preparo e tal. Então é o seguinte, a gente mostra a coisa prontinho, o cara fala, como é que eu faço? Aqui ó, a bandejinha tá aqui. Evita lavar cogumelo. Eu sei que parece meio nojento, mas se você puder evitar é melhor, porque ele é uma esponja e acaba absorvendo demais a água. Quem quiser passar debaixo d'água pra tirar qualquer excesso de... Terra. Terra que a gente já viu que esse não tem, já tá aberto, eu já vi. Passa muito rápido e tira rápido pra evitar que vire uma esponja toda encharcada. E aqui, isso aqui, o que a VAM fez foi isso aqui, ó. Essa é uma descascada banana. O cogumelo, na verdade, alguns tipos de cogumelo, o shimeji, que é o que a gente tá usando aqui, ele vem mais limpinho, ele não vem com terra, ele vem com pouquíssima sujeira e qualquer sujeira ou detrito que tenha nele, a gente consegue tirar com um paninho úmido. O jeito correto de se limpar cogumelo, é aquilo que o Fernando falou, não é enfiando embaixo da água, porque ele é uma esponja, ele vai absorver essa água e vai perder o gosto original dele e vai ficar um pouco aguado. Então, o que a gente faz? Quando, por exemplo, cogumelo de Paris, o fresco, que ele vem com muita terra, o que a gente faz? A forma certa de se limpar o cogumelo é pegar um pano úmido e ir passando e limpando cogumelo por cogumelo. Atualmente, no Brasil, eles estão vindo muito sujos, né? Com muita terra, a gente põe um fiozinho de água e limpa eles na parte do chapéu. Não vira ele ao contrário pro talo ficar pra cima, porque é lá que a água vai acabar absorvendo mais no cogumelo. Então, limpa assim por cima e a partezinha de baixo, se der, passa um paninho úmido que você limpa bem o seu cogumelo e pode usar. O shimeji é mais tranquilo de limpar e não vem tão sujo. Foi o que a gente fez, só tiramos pedacinhos e tá lá. Os pães, assim como os cogumelos não nascem desse jeito, os pães também não nascem assim não. Olha só, viu como é que corre? Faca boa de pão, tá? Bem afiadinha, pontinha bem afiada e é só cortar no sentido... Ela é um perigo mesmo. É um perigo. No sentido do comprimento fininho, tá? Coloca numa assadeira. Sem untar, sem nada. Assadeira sequinha. Pega aquele azeite ali pra mim, por favor. Azeite. É bem simples, ó. Azeite, rega um pouquinho. Ó, tá bem cheio. Um pouquinho aqui foi a ave. Azeite é aquele velho ditado, que a bunda não prejudica. Um pouquinho de sal. Isso aqui é bem coringão, a gente usa com tanto de prata, esse crostinhozinho aqui. E o ave. Pimenta, treta. Moída na hora. Moída na hora. Isso aqui vai pro forno com gratinador ligado pra ficar bem dourado em cima, mas ainda um pouco macio. A gente gosta dessa diferença entre crocantezinho em cima e macio embaixo. Não é pra ficar completamente desidratada não, tá? O que faz isso, só pra colocar um parênteses aqui, quando você quer esse tipo de textura, você não pode colocar o forno baixo. Você tem que colocar o forno muito alto pra que ele dore antes de secar o pão. Então o meio fica molinho e a parte de cima já fica mais douradinha. Certo? Certo. Vamos fazer isso daí no segundo bloco ou vamos começar a fazer agora? Pode fazer seu chimézinho aí. Então pronto, não passa pra cá, amor. Obrigada, viu? Pela ajuda. Pega ali. Você me pediu ele? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho uma frigideira aqui, já tá aquecida, eu vou tirar ela só um pouquinho, porque se eu colocar o alho nela desse jeito, eu vou queimar o alho. Ó, colocar azeite. Eu gosto de azeite, então... Aí a gente vai fazer o seguinte, vou deixar ela tirar um pouquinho, tá vendo a fumaça que tá saindo? Vou ralar um dente de alho, a gente pode ralar ou a gente pode picar ele na faca, em brunoise, picadinho, não tem problema. Viu como é que é a coringa? O ralador serve pra queijo, pra alho, pra tudo. Inclusive pra limão, que é o motivo pelo qual ele nasceu. Pronto. Aqui, deixa eu tirar aqui com o dedo pra gente poder aproveitar o máximo. Vou tirar do seco, deixa eu ver se já deu uma esfriadinha. Se não deu, eu vou jogar o alho, já vou jogar o cogumelo pra não queimar o alho, tá bom? Rapida, eu tô aqui na sua... Não, até que tá bom. Deu? Quer uma colherzinha pra mexer? Quero, amor, por favor. Dei um pouquinho de queijo na lado de um. Eu tô mexendo fora do fogo, porque aquilo que eu falei pra vocês, o meu azeite tava muito quente. Ó, aqui o alho já começou a queimar só um pouquinho, mas não tem problema. Ó, eu vou misturar os outros, a panela vai perder um pouquinho de temperatura. Fê, já pode jogar os cogumelos. Cogulas. Aí, garoto. O cogumelo, a princípio, vai absorver todo esse azeite e a gente vai achar que vai precisar de mais. Não vai. A hora que ele começar a pegar a temperatura, o cogumelo vai soltar a água, tudo bem? E ó... Bem rápido, né? É. A gente fica salteando. Opa. Que ele vai voltando. Pronto. Aí, a hora que isso aqui estiver bem gostosinho, eu vou ajustar o sal, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Aqui, ó. Aqui eu posso colocar o sal na medida certa. Ó, ele tá grudando, daqui a pouco ele vai começar a soltar água. Grudar é um sinal muito bom, porque daqui a pouco ele vai começar a soltar uma aguinha. Tá? Ó. E aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino pra temperar. E vou esperar. Depois que eu fizer isso, ele vai começar a soltar um pouquinho de líquido. Ele já tá temperadinho, já tá pronto, eu vou tirar do fogo. E qual que é o truque agora? Esperar, esperar o meu ovo sair do fogo. Pra eu poder colocar isso junto e a gente comer junto com o crostinho, tá? E deu intervalo, daqui a pouco a gente volta pra mostrar como é que foi isso aqui lá no cocote. Até. E aí E aí E aí E aí